Fala galera do Adyungo Song, Estúdio Joia Pessoal, dá uma olhada na ferinha cantando aqui atrás Bigodinho pardinho, pardinho de tudo Olha só, eu já descobri o ninho deles, estava aqui gravando eles e por coincidência a feminha entrou no ninho Nós já estamos aí na metade de fevereiro e eles estão ninhando ainda, está uma garoa fina caindo aqui, não sei se vocês conseguem ver daí Mas está uma garoa bem fininha caindo, está bem quente, está um mormaço bem quente, então está bem legal para esses bichos estarem ninhando Tem bastante capim, braquear aqui E é muito importante que não se pode braquear agora na época de chuva, porque serve de alimentação para esses pássaros Mas consigo virar aqui e mostrar ele para vocês, vamos lá Fala galera do Adyungo Song, olha que beleza Olha que pardinho de bigodinho, mas pardinho, pardinho de tudo A fêmea dele está construindo um ninho Estão construindo um ninho ali na árvore Eu já vi o ninho deles, não sei se vai criar Os dois novinhos de tudo, o bigodinho não tem uma pinta Olha só que belezinha Está dando uma garoa fina aqui Ele está bem próximo de mim, deve estar uns dois metros de distância Bem valente o bichinho Não está nem cantando de virada, tem hora que parece que ele nem sabe dar virada ainda Aí só dá uma ameaçadinha tudo, não vê ele virar ainda Lembrando que a gente já está agora quase em março Bem aí no final e o bichinho está quente ainda Está fazendo um ninho até alto Ninho nos três metros mais ou menos, quase quatro metros de altura Geralmente o padrão deles é fazer um ninho mais baixinho Mas esse aqui o casal está fazendo um ninho bem no alto Está sabendo da viradinha assim Só não deu ainda porque não está muito Não está muito violento ainda Acho que provavelmente pelo dia está chuvoso Fechou galera Então está aí para vocês, é mais essa belezinha aí Um grande abraço Um grande abraço